Veja só, a repórter Jéssica Cruz traz informações sobre o jovem que foi assassinado quando saiu de um salão de beleza. Isso aconteceu na Avenida Euclides Figueiredo. Como é que pode, hein, rapaz? Mostra a realidade da violência nesse país. Luana Priscila Oliveira dos Santos, de 31 anos, foi assassinada na noite da última sexta-feira no bairro Santos Dumont, zona norte da capital. Segundo a família, que não quis gravar entrevista ou ser filmada, a jovem estava saindo do salão de beleza, indo para casa, quando foi surpreendida no meio do caminho por disparos de arma de fogo. Os familiares disseram não fazer ideia de quem teria provocado a morte da jovem ou por qual motivo. Eles disseram que ela era solteira, morava com as amigas, também na zona norte, e deixa quatro filhos. O corpo da Luana foi velado e sepultado em Aracaju. Voltamos ao estúdio. Que loucura, hein, que loucura, rapaz? Eu sou quatro filhos. Qualquer informação referente a este caso, diz que denuncia no lobo dele, de quem foi, certo? De quem foi, dele ou dela, de quem foi. Um, oito, vamos prender. Ela deixa quatro filhos, provavelmente pequenos, porque ela é bem jovem. A história é essa. A história é essa. Sabe por quê essa violência? Porque esse país é o país da impunidade. É o país da impunidade, sofre quem perde. E quem fica vai curtir, depois vai dançar forró, vai dançar sambão e olha lá. A história é essa. Então, precisamos botar esses bandidos, esses criminosos na cadeia. O lugar de bandido é na cadeia. Vamos fazer justiça para ela. Não se justifica esse crime contra uma jovem que deixa quatro filhos. A história é essa.